Deus permite que aconteçam coisas com a gente Deus sabe o que faz, Ele é o Deus que te dá a paz Quantas vezes eu pensei em desistir Mas logo percebi que nem tudo é como a gente quer Aleluia, aleluia, tudo acontece pela permissão de Deus Aleluia, aleluia, tudo acontece pela permissão de Deus Deus sabe o que faz, Ele é o Deus que te dá a paz Quantas vezes eu pensei em desistir Mas logo percebi que nem tudo é como a gente quer Aleluia, aleluia, tudo acontece pela permissão de Deus Aleluia, aleluia, tudo acontece pela permissão de Deus Aleluia, aleluia, tudo acontece pela permissão de Deus Aleluia, aleluia, tudo acontece Tudo acontece pela permissão de Deus Aleluia, aleluia, tudo acontece Tudo acontece E assim está, então eu gostei E assim fica, se não te garde a paz E assim está, eu me despedindo Obrigado.